Olá, futebol! O Santos venceu ontem o São Paulo por 3 a 1 no Morumbi pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Gabigol, Ricardo Oliveira e Marquinhos Gabriel marcaram para o Peixe. Alexandre Pato descontou para o time da capital. Com o resultado, o alvinegro praiano pode perder por até dois gols de diferença no jogo de volta na Vila Belmiro, marcado para o dia 28 de outubro. E hoje de manhã saiu a convocação da seleção brasileira para as partidas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O técnico Dunga convocou 23 jogadores para as partidas contra a Argentina no dia 12 de novembro e Peru no dia 17 de novembro. Dois jogadores do Santos foram chamados, o atacante Ricardo Oliveira e o meia Lucas Lima. No Santa Portal você confere essas e outras matérias esportivas. Até mais!